Diferente não! É forró de vaquejana que tu quer, menino? Toma nos pés! Sou vaqueiro nordestino, puxador é meu destino Sou rei das vaquejadas, puxo boi desde menino O pete garrote, cor do derroquei pelo caminho Valeu, boi! Valeu, vaqueiro, no calor da vaquejada, viu, pô, brasileiro Valeu, boi! Valeu, vaqueiro, no calor da vaquejada, viu, pô, brasileiro Valeu, boi! Valeu, vaqueiro, no calor da vaquejada, viu, pô, brasileiro Valeu, boi! Mostra aí como é que dá, cigarrão aqui! Dime em mim para achar de fadasão Valeu, o pai de ant ossissi, peço a sua proteção Cachaça e mulher bonita é a minha pedeção Valeu, boi! Valeu, vaqueiro, no calor da vaquejada, vem, pô, brasileiro Valeu, boi! Valeu, vaqueiro, no calor da vaquejada, viu, pô, vô, pô, vô, 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 vô Valeu, boi! Valeu, vaqueiro, no calor da vaquejada, viu, pô, vô, 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 vô! Sou vaqueiro nordestino, puxador é meu destino Sou rei das vaquejadas, puxo boi desde menino O pé de garrote gordo derrubei pelo caminho Valeu boi, valeu vaqueiro no calor da vaquejada viu o povo brasileiro Valeu boi, valeu vaqueiro no calor da vaquejada viu o povo brasileiro Valeu boi